Bom dia pessoal, é isso aí. Hoje dia 28 de maio de 2022, estamos aqui no curral da feira de gado de Craibas, certo? Continua fechado, não está acontecendo feira. Segundo informações obtidas por mim, juntamente a Adreal, a feira daqui só vai ser liberada tanto a de Craibas quanto a de Folha Miúda quando houver a reforma e a estrutura estiver toda regularizada para que a Adreal possa trabalhar. E é isso aí pessoal, continua fechado, como eu falei. Eu obtive informações diretamente lá na Adreal com o doutor Rui Lanilson. Ele me falou que a Adreal está inteira à disposição para voltar às atividades e liberar as feiras tanto de Craibas como de Folha Miúda. Porém, está aguardando somente a reforma e a adaptação dos currais, certo? A população aguarda também e a prefeitura, por conta dessas chuvas, creio eu que está parada por conta disso, certo? Mas, fica aqui o nosso vídeo, a nossa divulgação para todos vocês que sempre entram em contato com a gente através do canal Arte e a Vida na Roça para saber como está a situação das feiras, certo? Aí eu volto a falar, a feira de Craibas, tanto quanto a feira de Folha Miúda, não tem previsão de voltar a funcionar, dada pela Adreal, certo? Estão aguardando somente a prefeitura, os órgãos municipais, para que possam resolver essa questão, tá ok? A prefeitura, por sua vez, ainda não, eu creio, eu estou falando, a Deval, eu creio que ela não iniciou as obras por conta de tanta chuva, certo? Na nossa região, no nosso Nordeste Alagoano. Mas, com fé em Deus, brevemente a prefeitura vai iniciar as obras e vai fazer tudo o que for necessário para essa turma boa que vive na ceira, que negocia, que gera renda, voltar a trabalhar e a negociar, ok, pessoal? Um forte abraço, a gente agradece a cada um de vocês, inscritos no canal Arte e a Vida na Roça, divulgando as feiras e as tradições da nossa região. E hoje, falando para vocês da Feira do Gado de Craibas, que não está funcionando e, por enquanto, não tem previsão de quando vai voltar. Tá ok, pessoal? Um forte abraço, tamo junto e misturado. Canal Arte e a Vida na Roça. Curta, compartilhe, divulgue. Juntos somos mais fortes.